Uh, que delícia, véi! Uh, que delícia, gente! 4K 4K, porque o senhor tem 4. 5K, porque o senhor tem Wh E aí É quem que eu acho que é Eu acho que um peixe com o pé é porra Acho que ele é minha hora Lançando o que? Lançando o que? Lançando! 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 Pronto ai! Que linda! É que eu joguei o cara apareceu ai Só acho que ele tava mirando o buraco Lançando! 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 A câmera é nossa. Ah foda-se, vou ruxar velho. Toma esse desertinho no meio da cara. Viggo, iggo, iggo, iggo. Nossa. Ai, carai. Ainda bem que eu dou a cair minha cega. Tô aqui Simbash Gostou, hein, né? O quanto futuro